Ai cacete, vai explodir tudo, velho, vai explodir tudo, agora ferrou Ei, meu amigo, qual é o seu problema? Vem aqui Eu quero que alguém me assista me divertir Ei, não se preocupe, o meu caderno mágico vai fazer com que você seja divertidamente divertido Não temas, vou criar um palhaço Engraçado, gigante, agora você vai ficar feliz, meu amigo Aê, haha Como é bom fazer a felicidade das pessoas? Estacionar um local proibido, nada melhor do que um guincho Mas não basta ser um guincho, tem que ser um guincho gigante e rosa pra tirar ele dali Eita, peraí palhaço, peraí Não, não, desmonta, né, tá de sacanagem Tá achando o que? Que o carro é seu, é? Dá licença, vai pro lixo Pior que o guincho perdeu a corrente, velho, tem que criar outro Lixo rosa Aí põe, ó, põe aqui, ó, Xabraus E já tira o carro do lugar, mano O policial já apareceu ali e tá querendo montar ele Aí o que acontece? Ele acerta na minha cabeça, fica bravo comigo e depois acha ruim, né? Tá, minha próxima missão é bem nesse lugar aqui Tão sem graça, como assim tão sem graça? Se ele é sem graça, eu vou colocar um adjetivo nele Engraçado Agora vai Não, você ainda não tá engraçado Ah, se você é sem graça, ninguém vai sentir sua falta, não Vou colocar uma árvore aqui na sua frente Aí, ó, fica aí Caraca, ainda não é esse aqui, velho? Você é bonito, pintura Tá, aí, você é bonito Isso aí Ah, meus amigos, eu sou muito inteligente Coloque alguém na minha cabine Coloque alguém na minha cabine telefônica pra eu ser um ajudante de super-herói Tá, vamos criar uma pessoa Pessoa Mas não basta ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa Gigante, rosa e peitona Aí, ó, tá de boa Não, meu filho, é pra você ficar aqui dentro Pô, cacete Pessoa Não, pera, pessoa Rosa É isso aí É, igual É, ué É, ué Tá, beleza, agora você pode salvar ela Pera, pega a pessoa Beleza, agora você pode ser um ajudante de super-herói Aê, meu amigo Cria uma nova fonte na cidade Coloque um objeto na água e beba Nossa, eu li beba Cria uma nova fonte na cidade Coloque um objeto na água e abra o registro Ah, tá Primeiro eu tenho que criar um objeto e colocar aqui dentro Fonte Gigante E rosa Isso É aí, ó Meu Deus do céu, o que a fonte não tá funcionando? Beleza, agora aquele que a gente interage E pronto Eita Ah, meus amigos Vai pegar pra mim, tá ligado Olá, cidadão comum Tudo bem? Como você vai? Jogue jogos clássicos no pack pra ganhar prêmios Oh, meu Deus O que será esses prêmios? Jogos práticos de diversão e experienciar O pack de diversão está na cidade Atire alguma coisa nas garrafas E não trapace a barreira Ok Tá, só preciso de alguma coisa pra tirar O que seria bom pra atirar naquelas garrafas? A metralhadora de gelva Beleza Meu irmão Tá achando o que, ó Atacar Bum Qual é o seu problema, meu velho? Eu vou sacanear muito que esse velho Cego Manco Quero viajar pelo mar Nada melhor do que um navio pra viajar no mar Navio gigante enorme verde dourado Nada melhor do que isso pra se viajar, mano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amigo, você tem que ficar grande, cadê os adjetivos que eu te dei? Sou pronto pra começar uma nova escola, tá? O que uma pessoa precisa pra criar uma escola? Precisa primeiramente de tijolo, né, pra fazer as paredes da escola e seguramente de alunos. Então é isso que a gente vai criar. Você tá pronta porque já tem o material, só falta o que é os alunos. Não vou escrever alunos porque debaixo d'água não tem alunos. Vai ter peixe. Abrausa aí. Ô louco, meus amigos, sou muito inteligente. Deve haver um modo melhor de se livrar desse lixo. A melhor forma de se acabar com qualquer coisa é não uma forma lá acubada. Águas limpa aí, viu? É assim que você tem que ser sustentável, velho. Você precisa de um metralhador, um baiaco, onde você vai se montar. É assim que você se torna uma pessoa sustentável. Sempre mori aqui e não sei qual é a minha aparência. E sabe por que você não tem um espelho, meu camarada? Espelho gigante. Mas se bem que ele é muito feio, o espelho tinha que ser blindado. Ó, monstro, espelho, espelho, monstro. Tá aí, seja feliz. Tá, qual sou o problema? Seja um camarada e me ajude a escapar daqui. Tesoura afiada super enorme. Pega isso aqui e joga no lixo. Agora pega a tesoura, dá na mão dele e corta a corda. Beleza, já cortou. Eita, vai matar o cara. Não, matou não. Salva as... Salva as lagostas e engane os pescadores. Enchendo a armadilha com outra coisa para comer, tá? Lasanha. Esvazia primeiro? Ela tirou as lagostas e colocou o que lá dentro? Lasanha, né, meus amigos? Galeria virgílica. Bem-vindo. Tá, você quer que eu termine a sua exposição? Beleza, o que você precisa? Você precisa de um avião gigante enorme. Cara, não tem coisa melhor do que isso aí, ó. Seu avião aqui, ó. Xabral aqui, ó. Ih, não dá certo. Cara, o que você quer, velho? Termine a minha exposição. Mas como é que eu vou terminar a sua exposição, sendo que eu nem sei o que você quer? Vê aí. Passa, Saru. Beleza, um passarinho aqui, ó. Pra colocar bem no seu céu, pra ficar bonitinho. Um passarinho que quer ficar na sua exposição, seu merda. Ninguém gosta de você, não. Ah, sai daqui, seu bosta. Quer que eu termine a sua exposição também? Já que você tá pedindo espada, o que que eu vou lhe dar? Espada. Pronto, tá aqui, ó. Seja feliz, tá ligado, meu irmão? Aí, ó. Tá certinho a espada em cima da árvore. Mas, bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se caso você gostou, já sabe o que fazer. Clique aqui embaixo no gostei. Se inscreve aqui no canal. Se é o primeiro vídeo que você assiste. A partir desse vídeo nas suas redes sociais. Pra que todos os seus amiguinhos vejam, caso você tenham gostado. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Se tem alguma parte que você gostou ou não gostou. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!